Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Garage Orgânica. Eu sou o Valmir Salles. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como transformar o adubo NPK 10-10-10 em adubo NPK líquido. Esse adubo NPK granulado, nós vamos transformar ele em NPK líquido. Mas antes de mostrar o projeto para vocês, se puder, se inscreva aí no nosso canal, manda aí o seu like, o seu joinha, ele fortalece muito o nosso canal. Fica aí no sininho ao lado para estar recebendo as nossas notificações. Curta a nossa página aí no Facebook, o endereço é arroba garagiorgânica.vrs Siga nós aí também no Instagram, fazendo assim vai ajudar no crescimento do nosso canal. Bom pessoal, o NPK, o 10-10-10, essa é a forma mais equilibrada com relação a esse NPK. Por quê? Porque é como vocês já sabem, tem outras formas, como esse aqui, que é o 4-14-8. Então ele é uma forma, vamos falar assim, mais desequilibrada, tem outra formulação. Então, esse é um adubo que é bastante discutido. Tem pessoas que fazem muita pergunta para a gente a respeito desse adubo. Antes de mostrar para vocês como fazer ele na forma líquida, eu só queria dar assim, algumas informações do adubo NPK, tanto o 10-10-10 como o 4-14-8. Essas duas formas são as mais utilizadas na agricultura em geral. Mas, principalmente o 10-10-10, que é esse aqui, a proporção dele tem 10% de cada nutriente, como já explicamos aqui. As perguntas que as pessoas mais fazem nos comentários, eles procuram, vem cá, mas esse adubo é venenoso? Esse adubo é tóxico? E é desse tipo de pergunta. Então, pessoal, hoje em dia, vamos dizer assim, que seria possível falar de grandes produções agrícolas sem pensar em NPK 10-10, 4-14-8 e outras fórmulas que tem como 15, 15-20, 25, 25-25 e aí por diante. Mas, falando do 10-10 e do 4-14-8, esse aqui é o mais indicado, como já falamos, o 10-10, pois ele tem essa forma equilibrada, como já falamos. Mas, esse 4-14-8, ele é mais utilizado para fazer uma adubação de fundação, ou seja, um mês antes do plantio, você já prepara seu solo, fazer uma adubação com esse aqui. Por que? Ele tem a concentração de fósforo maior, porque as plantas, quando ainda pequena, elas absorvem muito mais fósforo do que quando ela já está de idade mais ou menos média para adulta. Então, por isso que quando ela está nessa idade mais de média para adulta, é que usa o 10-10, que tem a concentração menor, vamos dizer assim, do fósforo. Então, ele já vai ser usado mais o 10-10. Então, mas toda, independente da sua fórmula, o NPK, eles têm os três elementos principais para o ciclo da vida da planta. Outra coisa importante é que o nitrogênio, ele é muito benéfico para o melhor desenvolvimento, para a saúde, vamos dizer, do caule, da folha. E o fósforo ajuda no desenvolvimento das flores e assim por diante. Então, independente da formulação dele, ele tem os benefícios que a planta necessita em todo o ciclo da sua vida. Então, alguém diz, mas é venenoso? Como já falamos, não. Ele é manipulado em laboratório. Essa é a questão de alguém pensar que ele é venenoso. Mas se você pegar todos os nutrientes de um húmus de uma composteira, ele vai ter os mesmos nutrientes químicos, vamos dizer assim, que tem o NPK nesse granulado, que é manipulado em laboratório. E uma diferença é que você pega uma porção de 200 gramas, por exemplo, do húmus de composteira, ele vai ter 1% ou 2% no máximo de nitrogênio. Enquanto a mesma porção de 200 gramas do NPK 101010, por exemplo, vai ter 10% de nitrogênio. Então, pensar em agricultura, pensar em produzir em grande escala, não tem como deixar de fora esse NPK. Então, é só uma explicação aí para vocês. Tem também o NPK, nessa forma lida, que vende nas casas de produtos agrícolas, nas casas de floricultura, mas só que ele não rende muito. Ele não rende muito. É por isso que nós sentimos aqui o desejo de mostrar para os nossos inscritos aí, como transformar esse NPK granulado, sólido, em NPK líquido, que as plantas vão absorver com muito mais facilidade, mais acelerado, vamos dizer, o processo. Então, pessoal, para isso, só precisa você pegar esse granulado, pôr em um pilão como esse aqui, uma quantidade, né? Eu coloquei já aqui uma quantidade, como vocês estão vendo aqui. E só é macetar, como a gente fala, ou pilar, como uma linguagem mais antiga, né? E bater, vai batendo até ele se transformar aqui, nesse pozinho aqui, ó, bem fininho aqui, como vocês estão vendo. Transformando esse pozinho fininho, você pega uma quantidade de água dessa aqui, em duas colheres de sopa, nessa quantidade de dois mitos. Ou seja, duas colheres dessa daqui, né? Precisa nem pôr muito cheio, mais ou menos, nessa quantidade aqui. É o suficiente para ele ter os nutrientes ideais para o desenvolvimento da sua planta. Aqui você já viu, ele fica já numa concentração bem legal. Então, pessoal, você pode utilizar, pode regar as suas plantas normal, não tem problema nenhum, não vai queimar sua planta, não vai queimar folha, não vai danificar a sua planta, não. Vai trazer todos os benefícios de forma bem mais acelerada. Então, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou, manda aí o seu like, o seu joinha, se inscreva aí no nosso canal, né? Compartilha a nossa página lá no Facebook, o endereço é arroba garageorgânica.vrs. É, segue a gente lá no Instagram. Você fazendo assim, você vai ajudar o nosso canal. Então, pessoal, fica assim, se qualquer dúvida, deixe seus comentários aí, faça seus questionamentos, nós vamos responder, está respondendo na medida do possível e nós vamos nos encontrar em outro vídeo. Até mais, tchau!